MÚSICA 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 É sério? É, un beijo na boca também. Olha aqui, também tem aqui uma lista com o nome de várias flores e seus significados. Por exemplo, acássia quer dizer elegância. Um cacto quer dizer perseverança. Quer dizer, se alguém te der um cacto, a pessoa não quer que você se dana e se arranhe, não. Ela quer que você persevere. Não é que tanta coisa absurda. Um cardo é um desprazer. Se alguém te der um cardo, é um desprazer, tá? Só pra você saber. Então, tem um monte de nome de flor aqui. Vamos mandar um hip hop aí pra homenagear tantas plantas, flores e flores, né? Não são plantas, são flores. Mas vamos homenageá-las todas. Todas vai ser difícil, porra. Ha! Ha! Começo com a letra A. Ha! Começo com a letra A. Esse rap, né? Não é fácil. Por isso, eu já começo com as acássia. Eu sou fazia de pequena. Daquela frô, o nome dela é Assucena. E quem viu uma vez, pede pis. Eu tô afim de ter um anis. Ha! Olha, que teteia. Me dá logo a azaleia. Vergonha, baladonha, betônica, bolgarim. Bonina brinco de princesa cachito pra mim. E tem a camélia, que é uma fruta que admiro demais. E agora para o meu deleite. A mina me deu um copo de leite. Eu vou falar para você. Além de perfumar, posso beber. Tem leite quente, tem leite frio. Eu aceito o desafio. E a flor de lis, quem pede, pede pis. E a fúcsia. Não rima com nada. Gerânio, diesta, girassol. Corívio e hortência do basquete. Também. Não, não se mete. Tem íris, azul, branco e amarelo. Jasmin, branco e amarelo. Tem o junquilho, a lavanda e o lírio. Lírio do vale, o lisianto e o lóris. Magnólia, malmiqué, margarida, meta. Mimosa, narciso, nenufa. A orquídea, papoíla, peônia, perpétua. Petúnia, prímula, rododendro. Rosa amarela, rosa, ru e rosa branca. Se você não der a mina, te espanca. Rosa, laranja, rosa, lilás. Rosa, castanha, chá. Rosa, cor de rosa, rosa, roxa e rosa, vermelha. Quer dizer paixão, mesmo que seja uma penteira. Tem também a sempreviva, tem também a tulipa. Ripa na chulipa. Variegada, veronique, baoleta. Pra terminar, com alegria, vou falar da lazinia. Ei, ei, tô, 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 tô. Flor, der sempre um presente decente. A flor sempre deixa a mulher contente. Mas você, se ela não gostar, não se abate. Compra pra ela também um pouco de chocolate. Que ela vai gostar do romantismo. E a flor, der um sorriso sem finismo. Isso, meu pulso, sua, ninguém tem nada com isso. O pulso é meu, você não tem nenhum compromisso. Se eu pera as glândulas, eu puxo. Por favor, me prometa. Não vou perder o pulso, não vou ficar buscando. Um abraço pra todo mundo. Valeu, galera, até mais. E um grande abraço aí pra todas as Wildflowers. Já tirei meu amigo Ryan Adams. Yeah. E tem a flor... E tem o Di.